Voando sobre ela Vejo macacos pulando Pela floresta lá embaixo Com mergulho dentro dos rios Continuo meu mergulho Quanto ouro esparramado Burrice Vamos parar de destruir Continente lindo Não é pasto do seu gado Tanta mata consumida Não é pasto do seu gado Não é pasto do seu gado Não é pasto do seu gado Vejo verde e esmeralda Cores vivas, selva bruta Votos e jacarés Onças e pirarucos Amazônia Mata virgem Índia moça Santa cruz Amazônia Nossas vidas Nossa alma Nossa luz Voando sobre ela Vejo macacos pulando Pela floresta lá embaixo Com o mercúrio dentro dos rios E forçou a mão do rio 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 Obrigado.